Que diferença entre site e intranet? Uma grande dúvida, igual apontou aí no começo, muita gente vê o SharePoint basicamente como intranet. A pessoa tem um servidor e fala, não, eu não quero mais o servidor porque eu tenho isso na máquina, eu quero agora utilizar na nuvem. A ideia do SharePoint é muito mais ampla do que só o intranet. Do que isso, exato. Pegar a primeira aqui, o que é uma intranet? Imagina que a internet, ela é uma intranet do nosso mundo, né? Nenhum ET consegue acessar a nossa internet aqui ainda. Então você tem aqui, a internet que a gente vê, ela é a internet do mundo. O mundo inteiro está naquela internet, que ela é interconectada. Uma intranet, ela está dentro de uma outra sociedade. De um ambiente específico. De um ambiente específico. Pode ser uma empresa, pode ser uma rede de colaboradores, pode ser uma cooperativa, pode ser uma faculdade, pode ser uma turma de uma sala, pode ser amigos. Então assim, intranet é um conceito de conexão de rede, né? Limitada em algum ambiente. O site é uma forma de você visualizar informações dessa intranet. ,... ... ...